M. Posso roubar a carteira da Myrta? Ah, velho! Pode, mas... Caralho! Sem ela perceber. Eu não quero jogar pilha nem nada, mas lembrando que ela tem 3 cartões de 12 cartões de 1. Então, né? Aí aqui tá. Você rola destreza, mas manha. Destreza 2, manha... Você não tem, né? Você tem só 2 destreza... Não, o boss não tem manha. Como assim um ragabat não tem manha, cara? Um ragabat não tem manha, cara. Usa força de vontade. O seu pai ou seu sogro, por acaso, era extremamente peludo de vez em quando? Você mandou isso no Messenger pra mãe da Mary? Não, eu não sei celular. Foi uma sugestão que eu mandei pra Myrta. O Pivara. Eu vou chamar o Pivara. O Pivara apareceu. Pivara? Oi. A dona do hamster morreu? É. E eu posso comprar um hamster igual pra fingir que é o dela e cuidar dele? A Pivara te olha com uma cara de... Você tá querendo simplesmente jogar o nosso trato no lixo e ignorar que o hamster da membra de vocês que morreu é um ser vivo? Eu tô pespotado. Você quer que eu te amaldiçoe, Boris? A Pivara parou, tá te olhando, tipo... Minha nossa, garoto. É só alguém morrer que você evolui assim? Ou você muda assim? Ou adapta ou morre, dona do Pivara. Eu só aprendi. Ah, né? Mas assim, só vai lá. Eu busco o hamster, é mais simples. Você vai ficar brincando de médico com as meninas do Carna com a submedicina? Não, mas você pode aprender performance. Ai, caralho. Porque você tá brincando de médico. Vai brincar de médico com a Roberta, velho. Caralho, você quer olhos de peró pra passar nessa cara de pau? Puta que pariu. Vai brincar de médico com a Roberta, velho.